E o Melhor do Brasil desembarca mais uma vez na Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro, num dos cartões postais. O tempo tá perguntando, cadê o Corcovado, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Bondinho, cadê as praias maravilhosas, cadê o Maracanã? Pois é, gente, hoje o Melhor do Brasil tá num novo cartão postal aqui do Rio de Janeiro. Depois que foi pacificado, depois que apareceu na tela da TV, esse lugar aqui virou um cartão postal sim da Cidade Maravilhosa. Hoje, galera, eu tô no Complexo do Alemão. É no Complexo do Alemão que ela vai até o chão. Mas por que eu vim aqui no Complexo do Alemão, galera? Tem um funk aí que tá bombando, que tá fazendo o maior sucesso entre os boleiros. Tu tá maluco? Respeita o moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeita o moço, patente alta da aula é bigode grosso. O Neymar, no jogo Brasil e Austrália, marcou o gol e fez o sinal assim, ó, com a mão. Na verdade, ele tava dançando a dança do bigode grosso, que é o maior sucesso. É um hit na internet da MC Marseille, que já tem mais de dois milhões de acessos, gente. Em apenas dois meses. Tu tá maluco? Respeita o moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso. Então eu vim hoje aqui pro Rio de Janeiro, pro Complexo do Alemão, pra encontrar a MC Marseille. Só que eu não vim sozinho, não. Quero apresentar pra vocês um cara que é patente alta, que a música fala. O cara é patente alta, entendeu? O cara também é bigode grosso. O cara é um dos maiores fenômenos do funk e ostentação de São Paulo. E ele vai comigo nessa jornada, que é o MC Gui, que tá aqui do meu lado. Fala, Gui! O Gui, ele é um dos maiores nomes do funk e ostentação de São Paulo. E eu quero saber, você conhece bem o funk do Rio de Janeiro? É, sim. Já ouviu falar da MC Marseille? Já. Da antiga. É da antiga, né? Ela vai ter que explicar pra gente o que é bigode grosso. Porque ela fala, você tá maluco? Respeita o moço. Patente alta da aula é bigode grosso. Bom, eu não sei o que é bigode grosso, mas eu vou apresentar pra vocês um cara que ele não é patente tão alta. Ele é a patente mais baixinha, né, Gui? Não é uma patente tão alta assim, gente. Mas o cara, ele é bigode grosso. Então eu vou apresentar pra vocês aqui o verdadeiro bigode grosso. O homem que inspirou... É o nosso bigode grosso. É o nosso bigode grosso. O homem que inspirou a MC Marseille, que tá aqui. Olha aqui. MC bigode grosso. Olha aí que beleza. Olha aqui. Aqui é o quê? Bigode grosso. Bigode grosso! Eu tô parecendo um português. Um português da padaria. Meu pistão e o guianeiro. Separa o bolinho de bacalhau! Agora a gente vai dar uma volta aqui no Complexo do Alemão em busca da MC Marseille. Eu vou andar aqui. Eu sempre quis conhecer o Complexo do Alemão. E agora eu tô aqui, ó, no meio da galera pra encontrar a MC Marseille. Com meu amigo. Com o bigode grosso. MC Gui e com o verdadeiro bigode grosso. Aí que beleza. Vambora? É o português do bigode grosso. Então, vambora! Ô, Gui, você já tinha subido o Morro Carioca alguma vez? Não, senti vontade, mas nunca subi, não. Tem muita mulher estourando no funk agora, né? Tem Anitta. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. Tem Bond das Maravilhas. Tem a MC Pocahontas. Se me quer do seu lado, tem que me fazer rir. MC Beyoncé. Não, não, olha pro lado, o que tá passando é o bonde. Se ficar de calçada, a porrada come. Tem um monte, né? Tem um monte. A mulherada tá dominando o funk agora, é? Não só dominando, como tá abrindo espaço para as mulheres, também como abriu espaço para os homens. Olha como é que ela tá! Se ridicular e... Olha como é que ela tá! Oi, gente! Tudo bom, pessoal? O que que é aqui? Eu quero ver essa bagunça aqui. Entra aí, entra aí, entra aí. Vamos entrar, carimbadinho. Quem que mora aqui? Você? Ele e meu marido. E seu marido? Sua filha, Michelle. Como é que tá a qualidade de vida pra morar aqui no Alemão agora? Tá melhorando. Tá melhorando? Vim aqui hoje. Pra conhecer a MC Marcelle, que mora aqui no Alemão. Na festa não vai ter cerveja, mas pra nós ficar sussurro. Vai ter muito whisky, desfixi de Red Bull. Eu vou subir o morro e ver se eu acho ela. Adorei conhecer vocês, Marcão. Prazer do cara. Tudo de bom pra vocês aí, viu? Respeita o óleo, que o bigode dele é grosso, viu? Tchau, meninas. Tchau, beijo. Vou fazer uma rima pra você. Vai, bota aí, bota aí. Bota aí. Tu tá maluco? Respeita o moço. Perninha curta, mal-humorado, bigode grosso. Parabéns, simpatia. Vamos subir, vamos subir o morro. E que história é essa que as meninas se chamam de Justin Bieber do funk? É por eu pegar o estilo dele, né? Fazer o clipe, meus clipes é meio inspirado nele. E aí a mulherada já colocou esse nome. É o Justin Bieber do funk. Muita mulher no show, é? Graças a Deus. Que veleiro. Vamos lá. Ele já tá suando, velho. Olha o estado que ele já tá. Agora, a MC Marcelo, ela também faz o funk ostentação, né? Só que é um funk ostentação diferente, né? Eles falam do churrasco, de milionários. O churrasco é liberado, vai dar uma delícia. 300 quilos de carne e o dobro de linguiça. Oi, cara. E aí, menino? Como é que você chama? Ana Cláudia. Ana Cláudia. E você? Silas. Silas, você que é o pai da criança? Não. Cadê o pai da criança? Trabalhando. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Esse aqui também tá cheio de filho por aí. Tá cheio de bigodinho grossinho por aí. Esse demore. Tô no meio do complexo do alemão, subindo em busca da MC Marcelo, o novo fenômeno do funk carioca. Meninas, vem aqui, vem aqui. Oi, eu vou fazer uma foto. Com quem você tá falando? A minha amiga Chayene. Chayene? Chayene. Alô, Chayene. Tudo bom, Chayene? É o Rodrigo Faro. Tudo bem, meu anjo? Vocês conhecem a música do Bigode Grosso? Tu tá maluco? Respeito morto. Vai ter que ir ao salário. Obrigado, Chayene. Tá na boca da galera. Tá na boca da galera. E aí, tá saindo comidinha aí, amor? Que cheirinho bom, cara. Cheirinho de bifinho acebolado, rapaz. Oi, gente. Tudo bom? Pode, vem aqui. Vem aqui. Vocês moram aqui? Ah, deixa eu entrar aqui pra tirar uma foto. Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, que legal. Que gostoso. Vamos, 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 vamos. Pera aí. Vem cá, deixa eu fazer uma... Pera aí, Gui. Filho, não faz isso na casa dos outros. Você não tá... Você não está na sua casa. Que balança. Que balança aí. Sai, sai daí. Tira daí. Tira daí, Gui. Vai, sai, sai. Pesando. Vem, gente. Sai. Sai daí. Sai daí. Adorei conhecer a casa de vocês, viu? Dá um beijo, meu anjo. Beijo, viu? Tudo de bom. Viu? Tchau, pessoal. Gente, é um labirinto, né? Você vai... É muito... Ó. O que você vende aqui? Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Vende-se sorvete. Diversos. Quanto é o... Tem um aí? Tem. Do que que tem? Qual é o sabor? Entra aqui. Entra aqui, gente. Não repara a bagunça aí. Não repara. Tem de groselha? Isso. Maracujá. Maracujá. Limão, eu quero limão. Eu quero limão. Maracujá, pra ficar mais calmo. Ó, quem vai apagar, tá? Eu também comecei agora, que é... Ô, anjo, obrigado, viu? Prazer em te conhecer. Obrigado. Ó, porque é bom o sorvete, tá bom? Vamos, vamos seguindo. O que que é aquele ali? Vai pra onde? Essa escadinha aqui? Tem uma lajezinha aí, que eu estou... Boa ideia. É bagunçado. Agora só um você tem, hein? Caramba. Tu tá maluco? Respeita o nosso. O americano dá aula de nós. Vambora. Tu tá maluco? Tu tá maluco? Legal pra caramba, você viu? Bigode grosso. Bigode grosso. Eita. Respeita o nosso. Quem tá me chamando? Vem cá, me dá um beijo. Oi, meu amor. Como você chama? Tá bom. Hã? Pegando a sua mão, cara. Ai, que coisa linda. Valeu. Vamos passeando. Vamos passeando. Tá. Ó, ó. Ó lá. Dá um close. Bigode grosso. Bigode grosso. E perna curta. Ó quem tá ali, rapaz. Não é a Mulher Melão? Eu sou a Mulher Melão. O meu ritmo é assim. Paga pra mim, paga pra mim. Não é a Mulher Melão? É ela que tá ali. Vai, vai, vai. Chega, chega. Chega na condição. Chega, ó. Vem cá. Faz assim, ó. Na pressão, atitude. Bigode grosso. Patente alta. Vai. Vai. Tô contigo. Vai com ele. Vai com ele. Vai chegar com tudo. Olá, minha garota. Nossa senhora. Bigode grosso. Meu amor, arrasou. Arrasou, por favor. Cada dia mais vindo, hein? Obrigada. Meu Deus do céu. Tanta mulher bonita e minha mãe senhora. Esse até é o bigode grosso. Estamos aqui. Você é muito ruim de xaverto. Eeeh. Imagina. Você, 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 você quer. Rê, a gente tá procurando a MC Marceli. Cadê o bigode grosso? Ela diz que ela, ela faz uma festa aqui. Porque eu tô me arrumando pra ir pra lá, se alguém comigo. Ah, você sabe onde é? Claro. Pronto. Não, mas tudo nosso. Consegui. Complexo do alemão, com melão, é só de tensão. Ó, complexo do alemão, com melão, é só de tensão. Com funk, eu sei. Eeeh, moleque. Então, vambora. A senhora tem cara que gosta de funk. O Gui vai me ajudar a puxar o funk e você vai ensinar o bonde das maravilhas a dançar o funk do bigode grosso. Atenção, vai, atenção. Eita, maruco, respeito modso, dá, tem gelada, dá aula, vigor de grosso. Eita, maruco, respeito modso, dá, tem gelada, dá aula, vigor de grosso. O é alemão, o, o é alemão, o, o é alemão. É no complexo alemão, é no complexo alemão, que ela vai até o chão, que ela vai até o chão. Nós já subimos, agora estamos descendo em busca do novo fenômeno do funk carioca, a N.C. Marcelli, a mulher do bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito morto, ó, patente alta da aula é bigode grosso. Olha lá, rapaziada. Nossa, tudo bom, gente? E aí, cara, tudo bom? Olha, tem uma lojinha aqui, gente. Ó, vamos comprar um negocinho aqui, vamos aqui, eu quero comprar. Vem cá, esse aqui não é o DJ? DJ Batata! E aí, Rodrigão, beleza? Mas o DJ Batata tá comprando laranja? Você tem que comprar batata. Não, não, porque é carriba ruim, né? Ah, entendi, você não pode comer... Não, eu sou batata, eu não vou comer batata. É verdade, não dá, não dá, não dá. Isso aqui é pra levar pra festa que vai rolar lá, da N.C. Marcelli, não? É, a gente vai pegar uma frutinha aqui, né, pra fazer aquele drink bacana e tal, entendeu? Entendi, porque diz que a festa lá é de milionários, né, Batata? Não, é patente alta. É patente alta, né? E o que vai rolar lá, Batata, hoje? Vai ter um churrascão, é isso? Churrascão, roda de funk, Rio de Janeiro é isso, né? Morrão, funk, mulherada, aí, ó. Então vamos pra lá, porque o churrasco tá comendo lá. Hoje é só bigode grosso e você vai saber, finalmente, que festa é essa do bigode grosso. Então vamos, 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 vamos. Bora! É a melhor festa do ano, aqui não tem altário. Ó, a nossa festa é festa de milionário. Vai tá tudo liberado, vai tá tudo liberado. Vamos subir, vamos subir. Vamos estar de milionário. E nós vamos subindo aqui no alemão. Ei, isso aqui é uma subida, hein? Hã? Hã? Opa, opa. Vocês tão ouvindo? Vocês tão ouvindo alguma coisa aí? Essa música alta vem daqui da casa. Oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Ellen, essa música que tá tocando vem daí, é? É? Lá em cima? A gente pode subir? Ih, chamou pra subir? Vamos invadir. Vamos lá, primeiro as... Espera, espera, primeiro as damas. As damas. Primeiro as loucas. Você viu isso? Vamos lá. Eu não vou falar nada. Qualquer coisa que eu disser vai me dar problema. Cadê? Vem, Gui. Vem, Gui. Eu já peguei até, ó. Eu já peguei até o colar do Gui, que agora eu vou botar o meu colar aqui. Vamos seguir, vem, Gui. Olha se... Ah, por isso que eu tô escutando música alta aqui nessa live. Meninas, o bonde das maravilhas. O bonde das maravilhas é a nova sensação. E aí sim, aí sim. Tudo bom? São dois, né? Não, menina. Eu tô com... Eu tô com o que dá um beijo só. Vem cá, meninas. O que que vocês estão fazendo aqui em cima? Unha? Ah. Elen, arraste. Linda, olha, daqui a pouco eu vou fazer também. Ah, Elen, você que faz essas unhas? Caramba. Ah, faz um olho do Bob Esponja pra mim? Tá super boné. E vem cá, meninas. Vocês estão bombando também, né, cara? Na internet, em todo lugar, né? Vocês esperavam fazer esse sucesso todo? Não esperava nem fazer shows. Quantos shows estão fazendo, na média, agora? Dez shows em um dia. E tudo por causa desse quadradinho de oito, né? Meninas, e a história do quadradinho de borboleta? Eu vi o clipe de vocês. É muito legal, no helicóptero e tal. Como vocês conseguem se equilibrar com a cabeça de lado, com o braço daquele jeito? Eu nunca vi aquilo. É o monte das maravilhas de um jeito sensual Envantou uma nova roda meio fora do normal Renatinha e Rafael, elas não tão de bobeira Faz um quadradinho Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta Quem que inventou? Rafaela Rafa, vem cá, Rafa Vem cá, Rafa Eu tô prendido Vai, quero ver, vai Primeiro isso, olha lá Presta atenção, presta atenção Ó, OG Faz quadradinho de oito Faz quadradinho de oito Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho de oito E agora, agora, vai Tenta, tenta aí Tenta aí, simpa Vai Você tá maluco Olha lá Vai, 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 vai 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 Pera aí, a perna não deixa ele fazer Levanta, levanta Vai, 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 vai Agora, ô Rê Quero ver agora o nível dois quadradinho de borboleta Faz quadradinho Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta Vai, vai, vai Faz quadradinho Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta Vai, 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 vai Olha Olha Tá pronta a minha unha, Helen? Olha, gente Olha a minha unha Vou chegar em casa e mostrar para as minhas filhas a minha unha que eu fiz aqui No alemão Do Bob Esponja Meninas, então para a gente terminar eu quero fazer o quadradinho de oito do mundo junto Toca o som aí e vamos dançar o bonde das maravilhas Vai, solta aí O bonde das maravilhas é a nova sensação E pra começar a chão a Carol do Popozão Cola a bunda no chão, vai Cola a bunda no chão, vai Cola a bunda no chão, vai A quente do aquecimento ela vai te pilotizando Vem a quente maravilha Deslizando, deslizando, deslizando A limpa as vetras vem cruzando Com um jeito novo Fica as pernas pro alto Façona de vinte e oito 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 É, tá? Você tá danadinho aqui O que que faltou? Bumbum girando Bumbum girando É Eu tô na mira dela, ela tá na minha mira Então você canta essa parte, já que você também é funkeiro Você canta junto com elas, eu quero ver o bumbum girando E você é bumbum girando Não, eu não tenho nem bumbum, como é que eu vou girar? Vou girar o que? A bacia? O osso? Vai dentro? Vai, vai, vai Vai, 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 você Vai, quero ver Eu nunca tinha visto de perto, sabe? Sempre vejo na televisão É uma borboleta Não, eu nunca tinha visto assim de perto Não Bom, então já que vocês já dançaram Já cantaram Já fiz até minha unha do Bob Esponja Então eu vou convidar vocês Pra gente, todo mundo junto Lá pra casa da MC Marcelia Onde tá rolando lá o churrascão Vamos, meninos? Vambora Vambora? 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 O churrasco é liberado Vai tá uma delícia 300 quilos de carne E o dobro de linguiça Vai ter muita picanha Pra quem quiser Mas a linguiça toscana É só pra nós, mulher Picanha O dobro de linguiça E ó Só tem bigode grosso Vamos encontrar a MC Marcelia Vambora, gente Vamos, vamos Chegando agora No alto do morro Aqui do Complexo do Alemão Eu, Batata E achei Olha Fiquei sabendo que você tava me procurando A mulher chegou A MC Marcelia Ai caramba Eu não tô falando absurdo Não pode entrar mulher feia E nem homem barrigudo O que quer dizer bigode grosso? Porque eu perguntei pra um monte de gente E cada um falou uma coisa O que que é aquele cara Que é bigode grosso? Olha, essa pergunta é muito importante Porque todo mundo me faz essa pergunta Todo mundo quer saber o que que é bigode grosso É Bigode grosso É aquela pessoa que é boa no que ela faz Não importa se é criança Se é adulto Se é homem Se é mulher É aquela pessoa que é boa no que ela faz Um exemplo Você é um bigode grosso Eu sou bigode grosso? É Você é um ótimo apresentador O Bom de das Maravilhas Amelão Todo mundo aqui Os MCs do Diego Todo mundo é bigode grosso Todo mundo é bigode grosso E essa criatura aqui Eu queria que você analisasse bem Olha bem Olha bem Marcele Olha bem Isso aqui Tá bigode grosso? Ou tá mais pro português da padaria? Tá bigode grossíssimo É batente alta de Maravilha É batente alta de Maravilha É batente alta de Maravilha Esqueceu uma coisa Na sua festa não entra Ah é E com isso aqui Olha E com isso aqui Para de Para Solta 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 Soltou. Marcelo, entra ou não entra? Não pode entrar mulher feia e nem homem barrigudo. O único barrigudo. Eu vou falar desses dois. É o DJ, o Frank e o aniversariante. Hoje está liberado. Está liberado? Fica de branco. Para, para, para. Marcelo, é o seguinte. É verdade que está rolando uma festa, um churrascão, com muita picanha. Está rolando uma roda de funk lá na casa da minha mãe. Bastante churrasco. O dobro de linguiça? Sim, o dobro de linguiça para as meninas. Para as meninas. Para as meninas. E eu quero convidar todos vocês para conhecer um pouquinho disso. E um pouquinho mais do meu trabalho também. Um pouquinho mais da minha rapaziada para vocês fazerem aquela festa maneira. Vai ter muita picanha. Para quem quiser, mas a língua está toscana. É só para nós, mulher. Vai geral, fica louco. Como de costume. E a equipe de som vai estar no último volume. Ô, Marcelo, como é que veio a ideia de escrever o Bigode Grosso? Como é que pintou isso? Tem um amigo meu, numa comunidade onde eu frequento bastante, que é na Nova Lama. Um amigo Ziel. Toda vez que eu chegava nessa comunidade, ele falava para mim, Marcelo, eu tenho que te apresentar um amigo meu que é muito teu fã e ele é Bigode Grosso. E um belo dia, ele ligou para o meu improvisado e falou, olha, me convidando para a festa que era Bigode Grosso. Comecei a fazer a letra no caminho, assim, mesmo dos bailes. Ah, você fez a letra no caminho? No caminho. E cheguei lá na hora, a letra não estava pronta, eu improvisei na hora. E foi maior sucesso, assim, todo mundo soltando fogos, balançando as barrasquinhas. Enfim, conheci o Bigode Grosso e isso tornou um sucesso que nem eu esperava. E o Bigode Grosso virou teu amigo? Virou, virou seu amigo. Gente, olha a van toda de Bigode Grosso. Peraí, o que é essa van? É a sua van? É. É a minha. Ah, mas você usa uma van como camarinha, é verdade? É, eu uso uma van como camarinha porque, assim, a gente passa mais tempo na estrada, mais tempo fazendo os bares do que o nosso está para casa. Então a gente resolveu fazer uma van, assim, com um pouco mais de conforto, porque é muitas horas de viagem, então a gente colocou uma televisão, um trigo barco, que é mais para o conforto, realmente. E como eu adoro o rosa, gente, eu adoro, sou fanática, eu resolvi fazer tudo o rosa. Então, peraí, gente, o camarim dela é a própria van, então, podemos entrar todo mundo no seu camarim? Pode. Vamos fazendo uma festa no caminho até o churrasco? Então, bora, vamos conhecer a van. Marcelo, eu adorei, adorei essa van, cara. Achei o máximo. Ai, obrigada, obrigada. Aqui você faz a maquiagem antes do show, então? Isso, é. Aqui também retoco, né? Porque às vezes a gente está fazendo tipo de 15 bailes a 20 bailes por semana, então... 20 bailes por semana? É, então é uma correria, foi realmente necessidade, que a gente tinha que ter um local onde eu pudesse me arrumar, onde eu pudesse me maquiar, me retocar e também que fosse confortável para as nossas viagens, né? Que a gente passa muito tempo viajando. Você falou que está fazendo 20 shows por mês. Como é que fica a tua vida, os teus fãs? Como é que é ver a tua vida mudar completamente? Porque isso vem de pouco tempo para cá. Você tem muito tempo de carreira já. Não é. Mas essa explosão mesmo... Não, assim, eu já estou acostumada que a gente estourou a primeira música em 2008. Minha primeira música foi Bota Com Raiva, Coraçãozinho, Aceita. Assim, a gente viajou o Brasil inteiro, a gente nunca teve a agenda parada, a gente sempre fez bastantes shows, graças a Deus, e todos os meus fãs. Mas assim, o bigode grosso realmente está um fenômeno. E quem que fez esse bigode grosso que eu estou vendo vocês segurando isso aqui? Esse aqui é o bigode, hein? Esse aqui é o bigode, hein? Olha, olha que violenta. Isso aqui é o bigode. Eita! Eita! Isso aqui é o bigode grosso, hein? Quanto tempo de funk já, Marcelo? Nossa, eu comecei em 2008. Caramba, então já são 5 anos de funk. 5 anos. Quando eu passo, o ódio dela cresce. Então vai! Se derrete! Se derrete! Enquanto na vida eu subo, você não recalque. Desce! Se derrete! Graças a Deus, o funk, ele levou uma proporção assim, que está quebrando e já quebrou também muitos preconceitos. assim, claro que eu não esperava esse sucesso todo, né? A gente nunca espera realmente. A gente sonha, a gente batalha tanto, a gente luta. Mas acho que é uma fila. Se você está trabalhando, está trabalhando e lutando para aquilo acontecer. Uma hora, Deus chama a sua vez. Uma hora, Deus vê a sua luta e acontece. Vai ser dois dias de festa, só fica quem aguenta. É festinha de adulto e criança não entra. Vai ter uma piscina bolada, para nós ficar numa boa. Vai ter vários patrões e as minas vai ser... E chegamos! Vamos lá, churrascão do Bigode Grosso. Vamos, cadê? Vamos, gente, vamos todo mundo. É aqui? Muito bem-vindos, tá? Sua mãe mora aqui? Mora. Sua mãe, você já é muito bem-vindos. Matissella, então agora a gente vai conhecer o verdadeiro churrasco, a verdadeira festa do Bigode Grosso. Isso mesmo, festa do Bigode Grosso, gente, é aquela festa onde tem as pessoas que a gente ama, os nossos amigos todos já unidos. Se tem as pessoas que a gente ama, a gente faz qualquer festa, fica boa. Então vamos dançar funk, vamos embora, vamos lá. Vamos lá, poxa o bonde. Tu tá maluco, respeito morto, patente alta da aula de Bigode Grosso. Estamos chegando. Quem é o meu presente? Essa é minha vovó, minha vovó Vilma, e essa é minha mãe, mamãe Mariana. Vem cá, vovó Vilma. Ela é sua, vovó. É minha fã? É mesmo? É com um programa. Jura? Tintou o cabelo pra me ver? Ah, então me dá um abraço aqui, meu anjo. E aqui é sua mãe? Ela que é a dona da casa? Não. A casa é dela. A casa é dela. Linda, ela é a vovó que manda. Então você dá um oi pra mãe. Eu tô. Tá bom? Dá orgulho. Ai, que prazer. Dá orgulho ter uma filhona assim, fazer um sucesso. É? É isso. Isso aqui é o orgulho da minha vida. Olha aqui, quem tá fazendo essa batatinha frita aqui? Hã? Olha, vai sair a batatinha frita aqui? Vai. Gente, que delícia. Tem batatinha frita. É pra acompanhar o churrasco? É, pra acompanhar. Ah, mas tá quase pronta, né? Eu vou subir lá, então. Mas o que que é isso, gente? Tá rolando uma festa aqui de verdade na laje. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Então aqui hoje o que tá rolando é uma roda de funk que você falou. Isso, tá rolando uma roda de funk. Você me apresenta, galera? Vamos, vamos ver a galera. Filho, vem. Vamos, papai. Vamos. Eu vou te dar de um papo. A ti ninguém supera. O que nós gasta hoje? Amanhã nós recupera. O palhaço tá cantando com amor e com esperança. Rodrigo Faro, o Brasil te ama. Rodrigo Faro, o Brasil te ama. Rodrigo Faro, o Brasil te ama. E assim, ó. O DJ que arrastou a gostosa da favela. Se paga a mão do palhaço. Vai, vai, vai. Ô, aí a vida tá ruim aí, né, amigo? Ei, ó. Aqui, ó. Aquilo ali é um bigode grosso, amigo. Olha lá, olha lá. Balatão, 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 balatão. Esse é o aquecimento, é o legal que tá lançando. É só tu ficar no chão, é só tu ficar no chão, é só tu ficar no chão. Aperta, abre e fechando. Lavando, 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 lavando. Já que elas tão lavando, eu não vou repetir. Representando São Paulo, não posso esquecer de me seguir. Tu tá ligado, se liga no papo bolando, a gente manda que é verdadeiro. Ó, São Paulo juntou, junto com o Rio de Janeiro. Ó, e o papo é quieto e tu presta atenção. É só o bigode grosso, tu foi de ostentação. Ó, eu te dou-lhe um papo, me escuta por favor. Do Rodrigo Faro, o bom antifazão. E já que a gente tá aqui no Rio de Janeiro, numa festa do bigode grosso, bora cantar o bigode grosso então? Vamos começar? Vamos! Vamos começar a agitar? Vamos começar a agitar? Vamos começar a agitar? Vamos, então eu vou me trocar, eu vou me trocar porque eu não vou ficar assim não. Pera aí. Vem que vem que com vocês, Rodrigo Faro e o verdadeiro bigode grosso. Vem, 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 vem. Vem, 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 Não vai ter cerveja, mas pra nós fica sussu, vai ter muito uísque, desfice de Red Bull, liberado pras meninas, pro negócio fica bom, vai ter muita marula e muito xandom, o churrasco é liberado, vai tá uma delícia, 300 quilos de carne e o dobro de linguiça, vai ter muita picanha, pra quem quiser, mas a linguiça toscana é só pra nós mulher. E no ritmo do funk, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil inteiro assistindo o Melhor do Brasil, vamos tocar no nosso programa, que a gente continua no funk aqui, é a festa do Bigode Grosso, e toca o programa aí, vamos seguir no Melhor do Brasil. Gente, eu não te invito com esse funk do Bigode Grosso, viu?